Olá pessoal, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez. A caminho do level 19, chegamos aqui nesse trabalho. E vamos dar conta. Estamos quase nos 19, né? Nós temos o equipamento que faz a aplicação do produto e a limpeza já em sequência. Isso torna muito mais rápido para a gente limpar. Então, vamos lá. Aqui é consertar bancos. Então, os dois a gente tem que consertar bancos. Isso é uma escurva, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um pouquinho, vou tirar uma fotinha aqui. Um pouquinho. Um pouquinho, vou tirar uma fotinha. 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 Um pouquinho. Um pouquinho, vou tirar uma fotinha. Então tá. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Eu vou aqui tentando comprar carros. Um pouquinho, vou tirar uma fotinha. Um pouquinho, vou tirar uma fotinha. Um pouquinho, vou tirar uma fotinha. Um pouquinho, vou tirar uma fotinha.